Música Hoje é 14 de novembro, véspera de feriado e véspera para a magia da Maringá Encantada começar. Estou em companhia do vice-prefeito e também secretário de aceleração, economia, inovação e turismo que vai falar dessa grande festa. Começa amanhã às 19h, a largada da Maringá Encantada. Com certeza, todo mundo na expectativa, né? Então amanhã, a partir das 18h30, a gente vai começar com a orquestra da Unicesumar, uma orquestra maravilhosa, depois mil vozes, mil crianças cantando temas natalinos, também vai ser uma coisa maravilhosa lá do Colégio Adventista. Aí a chegada do... Aliás, aí o acendimento das luzes, a gente aperta um botão, todas as luzes, o túnel, enfim, a roda gigante, tudo começa a brilhar, né? E aí a chegada do Papai Noel, para a criançada se divertir e tal. E aí sim o show do Roupa Nova, essa banda maravilhosa, a banda família, eu mesmo namorava ao som das músicas do Roupa Nova. É, vai ser uma grande festa e tudo muito novo esse ano. Esse ano vocês escolheram de trazer tudo aqui para a Praça da Catedral, porque começa, para quem não sabe, não entendeu ainda, porque começam as obras do Eixo Monumental. Então, por isso, esse ano foi expostado para cá. Mas o Natal está descentralizado, vai acontecer em várias praças da cidade. Também, várias praças, vários bairros também. Lá no Alfredo Niffler vai acontecer o Show das Águas, um show maravilhoso com o patrocínio da Itaipu, né? A gente não está pagando nada por isso, conseguimos o patrocínio, a parceria com a Itaipu, um show maravilhoso das águas, né? Onde acontece aqueles esguichos, né? Que aí, na água, é feita a projeção de imagens, com música, muito bacana, 15 dias de muitos shows, 3 vezes por dia, né? E, enfim, alguns bairros de Maringá também nós descentralizamos, como você falou, mas aqui, na Praça da Catedral, que vai acontecer a grande magia, né? O nosso túnel, hoje, as decorações, nós substituímos o ferro pelo bambu, muito mais sustentável, né? O bambu, ele gera oxigênio, o ferro, ele gera gás carbônico. Então, Maringá, eu tenho certeza que deverá ser a cidade mais sustentável durante o Natal do Brasil. Enfim, várias inovações. A iluminação, ela, este ano, ela foi feita de maneira diferenciada em várias avenidas. Então, cada avenida está iluminada de maneira diferente, ou seja, a população vai poder circular pela cidade, vendo essas diferenças de iluminação. A Serra Azul vai ter um tipo de iluminação, a Paraná, um outro tipo, enfim, a Tiradentes, né? Enfim, as pessoas circulando vão se maravilhar com os diferentes tipos de iluminação aqui na nossa cidade. E essa festa assumiu um caráter muito importante do ponto de vista econômico para a cidade, né? É impensável hoje imaginar o Natal de Maringá sem a Maringá Encantada, né? Ah, com certeza. O Natal dá lucro. A gente está construindo, através da Maringá Encantada, o setor de turismo em Maringá, construindo uma cidade turística. É isso que as pessoas já entendem. Graças a Deus, as pessoas já entendem. Lá no começo, deu algumas críticas, mas agora a população entendeu que Natal dá lucro, atrai turistas de outras cidades. Esses turistas deixam na nossa cidade o seu dinheiro. Esse dinheiro passa a circular na nossa economia durante todo o ano. Então, é benéfico não só durante o Natal, mas durante todo o ano, porque o dinheiro que essas pessoas que vêm de fora deixam aqui circulam na economia o ano todo. Tem um estudo, inclusive, do Banco Central, que quando você injeta um dinheiro lá no mês de janeiro, né? Esse dinheiro, durante o ano, se multiplica por cinco. Então, olha só que maravilha. O ano passado, segundo estudos do Codem, nós tivemos a injeção em Maringá de 60 milhões de reais através da Maringá Encantada. Esse 60 milhões entrou em dezembro e janeiro. Ao longo do ano, lá de janeiro do ano passado, até dezembro desse ano, né? Esse dinheiro se multiplicou por cinco. Então, o bem que faz a Maringá Encantada. E com direito a tudo. Roda gigante, trenzinho, tudo com direito. Túnel de bambu, várias atrações, enfim. Venha que vai ser maravilhoso. É isso aí, com o vice-prefeito Edson Escabora, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel, para o Fatomaringá.com. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.